Internautas do JC24 Horas e do Youtube do Gmais News Estou aqui com o Reinaldo e com o Bigu Os dois fazem parte da organização do curso aqui em Floriano Falar aqui com o Reinaldo Reinaldo, está tudo organizado, está tudo tranquilo aí para a organização do curso Bom dia gente Bom dia Está tudo sob controle, agora a gente está aqui acompanhando a montagem das estruturas Que vai ocorrer o primeiro desfile do curso Floriano Então a expectativa é muito grande aí Para essa avenida estar repleta de fulhões, de caminhões, paredões Enfim, vai ser uma festa muito bonita para a população do Floriano Pronto, estão previstos quantos veículos dentro desse curso? A gente está com as inscrições, dizem que no máximo ali são 60 e poucos participantes Entre caminhões, carros antigos e paredões Então a gente está aí com 15 caminhões inscritos Em caminhões, caminhonetes Que vão desfilar para concorrer à premiação E os demais vão desfilar para prestigiar, que são os carros antigos, paredões Certo, certo Igu, tudo deve começar por volta de que horas? Como é que está esse trabalho? A concentração, bom dia A concentração está prevista para as 5 horas da tarde Às 17 horas ali, debaixo da ponte, né? Sim, debaixo da ponte A gente vai até mostrar aqui a extensão da avenida Avenida Frei Antônio Curso O curso vai percorrer toda essa avenida E vai até o final, não é isso? É isso aí E aí a concentração lá embaixo da ponte A concentração para caminhões, né? Já aqui, logo a próxima aqui, a academia vai ter a concentração das bandas, né? Que é o palco, que é a galera que se investe E só lembrando que se você vier fantasiado, tem premiação, viu? Além de caminhão, vai ter premiação para fantasia individual, viu? Criança, também pode, vai ter uma categoria para criança Adulto também, viu? Pronto Vem fantasiado, vem assistir o curso Começa hoje, viu? É hoje É justamente hoje Está certo a partir de 17 horas Só uma, para a gente finalizar aqui E mostrar como é que vai ficar Vai ficar desse lado Vai ocupar somente um lado? Como é que vai ser? O distrito será ocupado na via Que é a via do lado do calçadão Então, no sentido ponte Passasparão ao cais O distrito será todo desse lado Do outro lado, né? A via, no sentido oposto Ela vai estar liberada para o trânsito E para os acessos também das pessoas que vêm para o curso E para dar mais segurança também, né? Sim Pronto Está certo Então, está aí o convite A organização aí do curso de Floriano Abraço Abraço